Lá Nua Vila Morena Terra de fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, oh cidade Dentro de ti, oh cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Lá Nua Vila Morena Lá Nua Vila Morena Lá Nua Vila Morena Lá Nua Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grande lá Vila Morena Lá Nua Vila Morena Lá Nua Vila Morena A Sombra Mazinheira Que já não sabia a idade Jurei-te por companheira Grândula, tua vontade Grândula, tua vontade Jurei-te por companheira A Sombra de Mazinheira Que já não sabia a idade A Sombra de Mazinheira